Muito boa tarde, vamos abordar um assunto hoje que é a espondilartrose lombar. Eu me sinto até muito confortável em falar sobre esse assunto, que foi o motivo ou título da minha tese de mestrado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A espondilartrose lombar nada mais seria do que alterações degenerativas da coluna vertebral, em que nós temos o conteúdo que são os nervos que descem para a perna. E o continente é o arcabouço, a estrutura óssea que está em volta das estruturas nervosas, como mostra nesta fotografia. Então o que é a espondilartrose? Espondilartrose é o espondilólise lombar, é uma doença degenerativa que normalmente acomete a partir da terceira, quarta ou da quinta década da vida, que muitas das vezes não está associado a alterações neurológicas ou a compressão dos nervos periféricos, que nós reconhecemos facilmente nesses clientes devido à irradiação pelo membro inferior. Então aqui está a minha tese de mestrado, quando nós estávamos ainda no hospital italiano, em que diante desta anatomia, dessa peça anatômica, nós encontramos uma coluna vertebral lombar na posição lateral, em que nesses buracos entre uma vértebra e outra, nós chamamos de forame vertebral. E dentro da coluna vertebral, nós temos o local onde habita a medula e os nervos que descem para a perna. E entre uma vértebra e outra, dá a saída do que nós chamamos de nervo espinhal. Cada nervo espinhal inerva uma determinada região dos nossos membros inferiores, semelhantes ou bastante semelhantes ao mapa geográfico. Aqui a representação anatômica dos nervos espinhais descendo entre uma vértebra e outra. Aqui uma coluna aberta, só para mostrar a vocês aqui, olha, o nervo espinhal entre uma vértebra e outra. E vocês conseguem entender que qualquer compressão do continente, ou seja, da estrutura óssea, comprimindo indiretamente a estrutura nervosa, vai determinar o aparecimento de dor ao território de inervação deste nervo. Todo nervo se divide em uma parte sensitiva e uma parte motora. A parte da motricidade relaciona-se a um músculo inervado por ele e a sensibilidade normalmente está associado à área de anestesia ou hiperestesia, ou seja, sensação de formigamento ou formigueiro. Nesta próxima fotografia, nós estamos representando aqui as alterações degenerativas à esquerda e à direita o território de mapeamento de todos os nervos espinhais. Observem que cada território nas pernas existe um número L1, L2, L3, L4, L5, que são os territórios de inervação do nervo espinhal. Lógico, se o cliente chega com dor na face lateral da perna direita, eu já consigo entender que o nervo de L5 está sendo comprometido ou está sendo comprimido por alguma estrutura entre a vértebra de L5 e a primeira vértebra lombar. É muito claro isso. O cliente chega ao nosso consultório informando o território de compressão e muitas das vezes, como nós vamos mostrar mais adiante, as alterações radiográficas na tomografia ou na ressonância não estão diretamente relacionadas à estrutura nervosa comprometida. Em outras palavras, às vezes nós temos uma pequenina hérnia na coluna lombar com nenhuma sintomatologia. Por quê? O continente, ou seja, a estrutura nervosa que está, a estrutura óssea em volta desse nervo, tem muito espaço para coexistir o nervo e mais a presença da pequena hérnia. Em outros casos em que o continente é pequeno e o conteúdo, a estrutura nervosa é muito grande, determina o aparecimento de muita sintomatologia. Eu sempre dou o exemplo. É aquele calçado de número 40 com o pé 38, em que pequenas pedrinhas dentro do sapato podem ser acomodadas dentro do sapato sem a compressão ou sem encostar nos nossos pés. Aqui está uma fotografia de uma esponilartrose, que são alterações degenerativas que estão invadindo o canal vertebral, que estão tocando na estrutura nervosa. Observem no ponto 1 e número 2 como elas estão estreitas em relação à parte entre L4 e L5 e S1. À medida que o canal vai se fechando, o nervo que passa lá dentro vai sendo comprimido e a sintomatologia começa a ser muito exuberante. Essa aqui é uma fotografia esquemática do nervo no disco intervertebral comprimindo a raiz espinhal. Aqui uma artrose multifocal, ou seja, em diversos níveis da coluna vertebral, comprometendo várias raízes espinhais. Isso aqui é um exame que nós fazíamos no passado, hoje em dia com o advento da ressonância magnética nuclear, e isso não tem mais nenhum local, não existe mais espaço para esse tipo de exame, que era uma radiculografia da coluna lombar. Mas apenas para mostrar a vocês os diversos pontos de compressão que a estrutura nervosa pode ser submetida. Aqui dentro da minha tese de mestrado, eu demonstro que a maioria das pessoas estavam enquadradas entre 25 até os 55 anos de idade, depois isso diminuiu um pouco a partir dos 54 anos de idade. Essa aqui é uma fotografia bastante interessante, em que esses pontinhos na frente ou atrás da coluna vertebral determinam os pontos de compressão. Então, em nossa casuística, as compressões na parte de trás da coluna vertebral, onde é que estão as facetas articulares, numericamente, são muito maiores do que as compressões na parte anterior da coluna vertebral, como por exemplo, hernias discais ou fraturas vertebrais. Então, muito importante essa mensagem que nós vamos dar a vocês. O tratamento conservador é a maioria das indicações nas estenoses ou nas compressões da coluna vertebral. Infelizmente, nós vemos hoje diversos clientes com cirurgias que foram indicadas de maneira muito precoce, sem ter passado pela incansável fisioterapia e hidroterapia, RPG, pilates, acupuntura e etc. Então, o tratamento conservador é prioritário ao tratamento cirúrgico. Toda vez que indicarem uma cirurgia, vocês devem ter atenção. Não se curvem ao procedimento cirúrgico como a primeira alternativa de tratamento, mesmo naqueles casos com muita sintomatologia. Então, a espondilólise ou espondilartrose, que são basicamente sinônimos, não significa dizer que ele está fadado ao procedimento cirúrgico. Muita calma, principalmente naqueles quadros agudos com muita sintomatologia. O tratamento conservador, ele é prioritário em mais de 98% de todos os clientes com dor na coluna lombar. Mais uma vez, eu mostro aqui o tratamento conservador como a grande maioria de sucesso nas espondilartrose lombar, mesmo aquelas com grande radiação. Nós temos grandes resultados com a hidroterapia ou a natação, hidroginástica, exercícios de alongamento, acupuntura, pilates, RPG, e aí vai uma gama enorme de tentativas do tratamento conservador. Isso aqui é para mostrar rapidamente uma estenose representada no procedimento cirúrgico, em que na parte central, onde nós temos essas duas setas, é um ponto de compressão, isso é chamado de uma estenose do canal central da coluna vertebral, que muitas das vezes se traduz com muita sintomatologia. E para terminar, uma mensagem que eu dou a vocês de muita importância. Os sintomas não estão relacionados com a ressonância, ou seja, muitas alterações numa ressonância na tomografia não significa dizer que nós indicamos o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador deve ser tentado em todas as opções, todas as modalidades de compressão, o tratamento conservador tem o seu espaço. Caso você tenha uma indicação cirúrgica, o meu conselho, com mais de 30 anos de experiência dentro dessa área, procure uma segunda opinião, muitas das vezes uma terceira opinião. Aguardem! Não pensem ou não resolvam qual é a emoção. Tenham a razão na sua decisão pelo procedimento cirúrgico. Leia bastante sobre o assunto. Tentem entender todas as indicações cirúrgicas de artrodeses, indicações dinâmicas ou fixações dinâmicas da coluna vertebral, procedimentos por vídeo, que às vezes um diagnóstico de hernia discal, dependendo da idade em que ela acontece, as indicações cirúrgicas são completamente diferentes. Hoje em dia, uma hernia de disco, numa pessoa com 25, 30 anos de idade, a procedimento por vídeo é muito mais indicado que uma artrodese ou uma fixação dinâmica da coluna vertebral. O que já acontece, em pessoas com 50, 60 anos de idade, com uma artrose resistente ao tratamento conservador, não existe a indicação de um procedimento por vídeo, na sua grande maioria dos casos. Então, só para terminar, consulte a segunda e terceira opinião em caso de divergência médica aguardar. A decisão deve ser sempre com muita cautela. Isso é o que nós queremos mostrar no dia de hoje, com a espondilose e a espondilartrose, as artroses do coluna vertebral. Qualquer dúvida, entre em contato com o Instagram ou o Facebook, que nós estaremos diuturnamente com vocês. Muito obrigado.